Salve, salve, amigos do Astro Amém e todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacanio, sou de todo o blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos saber tudo sobre a conjunção entre Júpiter e Vênus do dia 30 de junho de 2015. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Chegamos, enfim, no dia 30 de junho, o dia tão esperado durante todo esse ano, o dia em que nós vamos experimentar, testemunhar, observar a conjunção mais próxima entre dois planetas aí durante um intervalo de anos. Faz tempo que a gente não tem uma conjunção entre os dois planetas mais brilhantes do céu e numa separação tão pequena entre eles. Antes de eu começar esse vídeo, eu quero deixar um recado aqui super importante para todos vocês. O recado é o seguinte, amanhã, dia 30, daqui a pouco vocês vão saber a hora certinho, saiam de casa, vão, observem o horizonte ali perto de onde o Sol se põe. Então, logo depois que o Sol se pôr, vai ser possível observar esse espetáculo. Então, eu quero todo mundo amanhã, fora de casa, observando esse belo espetáculo que a natureza vai nos proporcionar. Você não precisa de telescópio, você não precisa de binóculo, você não precisa de nada. Basta o olho nu para poder observar esse fenômeno. Além disso, quem fizer fotos via celular, máquina fotográfica, por telescópio ou não, do jeito que for, me envia as fotos que no próximo vídeo aqui eu publico. Vou fazer uma coletânea das fotos feitas no dia 20, o pessoal já me mandou algumas. E vou juntar com as fotos de amanhã, do dia 30, ou de hoje, né, que você deve estar vendo esse vídeo hoje, dia 30. E vou fazer um vídeo especial publicando as fotos de todos vocês e falando aqui quem tirou as fotos e tudo mais. Então, mandem essas fotos para mim, me marquem aí nas redes sociais que eu pego as fotos e depois publico aqui para todo mundo. Um outro ponto importante, vocês estão vendo aqui, eu estou numa situação muito, muito improvisada gravando esse vídeo para vocês. Espero que esteja bem a imagem, o som, deixem aqui nos comentários. Eu estou viajando, mas parei aqui para poder gravar esse vídeo para vocês, porque eu acho importante para todo mundo ter esse conhecimento do que vai acontecer amanhã. Eu estou falando amanhã, porque eu estou gravando ainda na segunda, mas no dia 30 de junho. Pois bem, o que vai acontecer, então, no dia 30 de junho? Dia 30 de junho aconteceu uma conjunção planetária entre Júpiter e Vênus. Primeiro ponto, conjunções não são fenômenos assim tão raros. A gente aí consegue acompanhar durante o ano cerca de dezenas de conjunções da Lua com alguns planetas, de planetas com planetas, ou seja, não é algo tão raro assim. Por que que isso não é raro? Primeiro porque, tanto a Lua como os planetas, eles caminham no céu numa mesma faixa chamada de eclíptica. Então, isso faz com que, de vez em quando, esses planetas se encontrem nessa faixa aí do céu. E, dependendo da situação, como foi, por exemplo, no dia 20 de junho, quando a Lua encontrou Júpiter e Vênus, você tem a Lua também participando dessa conjunção. O fato dos planetas se moverem com velocidades diferentes, dependendo da distância que eles estão do Sol, faz com que, então, proporcione essas conjunções ou essas aproximações, tanto de planeta com planeta, como da Lua também participando dessa bela dança celeste. Mas se as conjunções são fenômenos assim, não são tão raros, como eu disse, Por que a conjunção do dia 30 é tão especial assim? Primeiro, porque é uma conjunção que vai acontecer entre os dois planetas mais brilhantes do céu. Vênus é o planeta mais brilhante que a gente consegue ver da Terra, e Júpiter é o segundo planeta mais brilhante também. Então, isso é um fato muito especial. O segundo ponto é a distância, a aproximação que eles vão estar um do outro. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês, no estelário, dá para a gente medir essa distância, e vocês vão ver que é uma distância muito pequena, tá? Chega a ser menos de 30 minutos de arco, ou seja, algo muito pequeno mesmo. Quem estiver observando sem instrumento nenhum, pode até ter a impressão que é uma estrela só. Se você olhar com cuidado, vai ver como se fosse uma estrelinha dupla. Se você colocar o binóculo, você vai conseguir ver a separação. E se você usar um telescópio, você vai poder ver uma cena bem legal que eu vou tentar reproduzir aqui no estelário. Antes de eu mostrar aqui no estelário como vai ser essa conjunção, como que você pode observar ela. Então, você pode observar ela, primeiro, a olho nu, sem problema nenhum. Simplesmente está voltado para o horizonte oeste, ali na região onde o Sol se põe. Segundo, você pode observar, obviamente, com lunetas, com telescópios, com binóculos, tudo isso vai ajudar você a observar. Fotografar. Hoje todo mundo tem um celular aí que tira foto. Se você mirar o celular ali, óbvio que a qualidade da foto não vai ser muito boa, porque o celular não está preparado para lidar com esse tipo de luminosidade, mas você vai ter um registro ali do fenômeno e, às vezes, a foto com o celular fica até legal, porque você consegue enquadrar outros objetos ali na mesma cena. Então, dá uma impressão, dá um caráter artístico para a foto. Se você tiver uma câmera, você pode apontar a sua câmera e aí ligar o disparador ali, uma asa, um ISO aí não tão muito alto para não granular muito e uma velocidade relativamente alta, você consegue fazer uma foto bem legal também, dependendo muito da lente que você vai usar. E se você tiver telescópio, você pode mirar a sua câmera direto no telescópio, você pode usar sensores, ou seja, tem milhares, dezenas de maneiras de observar. Aonde observar? Procure na sua cidade, que o seu clube de astronomia provavelmente deve montar um setor para observação. Algumas cidades estão montando observações em praças, algumas universidades estão montando também locais para observação, então procure o clube de astronomia, conecte-se pelas redes sociais que você vai encontrar alguém que vai estar observando ou observe sozinho mesmo, simplesmente para o que você estiver fazendo por volta ali das 7 horas da noite, entre 6h30, 6h40 e 8h30, 8h40, assim no máximo, para que você estiver fazendo, dê uma olhadinha no céu, que vai ser um fenômeno muito legal que você vai observar. Bem, vamos passar aqui para o estelário, então, eu vou de vez em quando olhar para baixo aqui, porque o computador está aqui embaixo, então não se atenham muito a isso, tá? Pois bem, então, eu estou colocando aqui, como eu falo sempre para vocês, é o céu do Rio de Janeiro, o céu do Rio de Janeiro aqui por volta das 6h40 do dia 30, então vocês estão vendo aqui, isso aqui é como vai estar o céu do Rio de Janeiro nesse dia. Então você está aqui com o casalzinho, né, Júpiter e Vênus, então aqui quase que se pondo aqui no horizonte oeste, do lado de cá a Lua já vai ter nascido, tá? Então vai ter, quem estiver fazendo observação aí, pode observar a Lua também. Então essa aqui é a impressão do céu. Então vamos lá para o que interessa, que é aqui Júpiter e Vênus. Então estão aqui os dois planetas, bem no horizonte oeste ali. Eu vou voltar aqui um pouco só para vocês verem. Opa, andei demais aqui. Está aqui. 5h40, então você está vendo o Sol aqui ainda brilhando, e os dois planetas ali. Então se a gente andar aqui meio devagar, estou correndo ali, 6h, 6h15, 6h20, 6h30, 6h30 já vai estar legal de observar. Então estão aqui os dois planetinhas, eles estão aqui na borda aqui, ou na fronteira da constelação do Leão, essa aqui é a constelação do Leão. A constelação do Leão tem a estrela principal dela, a alfa do Leão, que é essa estrelinha aqui, que é a estrela Regulus, então estou mostrando aqui para vocês. Então é aqui que vai acontecer o espetáculo de amanhã. Quem estiver observando a olho nu, vai ver algo desse tipo aqui que eu estou mostrando. Então os dois planetinhas ali, bem perto um do outro. Eu vou aproximar agora bastante, vou dar um zoom muito grande aqui no estelário, para reproduzir o que seria uma observação por telescópio. Então quem estiver observando por telescópio, vai ver algo desse tipo aqui. Então eu vou ligar aqui Vênus, Vênus vai estar aí com cerca de 34% do seu disco sendo iluminado, então ele não está totalmente cheio, ele está como se fosse uma luazinha crescente ali, e Júpiter aqui com quase 100% do disco, e com os satélites ali naquela formação. Isso aqui é uma observação de quem está com um telescópio, que vai poder ver. E a distância entre eles? Então eu vou aproveitar essa condição aqui, aqui no estelário eu tenho essa ferramenta aqui, que ela mede a distância. Está lá, ó. A distância entre Vênus e Júpiter vai ser de 21 minutos, então aqui é grau, aqui é minuto de arco, aqui é segundo de arco. Então 21 minutos de arco, isso é uma distância muito pequenininha de se observar. Então isso é o que vai acontecer amanhã no dia 30. Mas aí você pode perguntar, mas é só dia 30 que vai acontecer isso? Dia 30 é a máxima aproximação entre eles. Se eu andar aqui para o dia 1º, na mesma hora, aí ele já passou um pouquinho, vou dar o zoom aqui para a gente medir de novo. Então você vai ver que Vênus ali, né, ficou para cima agora. Deixa eu dar o zoom aqui, que está bom de zoom. Então vamos colocar, ligar aqui o nosso medidor. Aí eu tenho que puxar aqui agora. Agora a distância aumentou um pouquinho, já está em 29 minutos de arco. Ou seja, é uma distância muito pequena também, mas já é um pouco maior do que os 21 minutos de arco do dia 30. Porém, também vai estar um belo, um belo espetáculo no céu. Então, você pode ver no dia 1º, no dia 30 e no dia 1º de julho, essa aproximação entre os dois planetas. Eu vou voltar aqui um pouquinho, só para mostrar como que foi o decorrer, né, de toda essa trajetória entre os dois. Então, vou pegar aqui desde o dia 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E depois, dia 1º, aí já começando a se afastar, e aí depois eles seguem se afastando. Vão ser dias aí bem legais, onde eles vão estar, onde os planetas vão estar bem próximos, tá? Mas, lembrando que no dia 30, terça-feira, se você está vendo o vídeo de terça-feira é hoje, se você está vendo o vídeo ainda segunda, não sei se vai dar tempo de lançar segunda, acho que não, mas segunda-feira hoje é dia 29, amanhã é dia 30, dia 30, não percam conjunção entre Júpiter e Vênus. Então, está aí, acho que tudo que tinha que ser falado sobre essa bela conjunção. Muito bem, pessoal, voltando aqui então. Mais uma vez, saiam de casa por volta das 6h30, 6h40, olhem para o lado que o sol se põe, e vão assistir esse belo fenômeno da natureza. Isso é uma obrigação de vocês amanhã, tirem fotos, comentem, compartilhem, façam o que vocês quiserem, façam uma festa, porque realmente é um fenômeno muito, muito legal. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, mandem as fotos aí, me coloquem na rede social, Space Today no Facebook, Space Today 1 no Twitter, me marquem lá que eu vou fazer essa coletânea, eu vou juntar com a coletânea de fotos do dia 20, e o próximo vídeo vai ser passando essas fotos aí para todos vocês. Tudo bem? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, larga o seu joinha aí para fortalecer a nossa presença, compartilhe os vídeos nas redes sociais e favoritem os vídeos. Tudo isso ajuda muito eu voltar aqui e fazer mais vídeos aí para vocês. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! 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 Fui!